Vem, vem na rua, vem, continua o vento Vem, vem, vem na rua, vem, continua o vento Vem, vem, vem na rua, vem, continua o vento 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 Aqui é o povo unido, o tronco é o chão Aqui é o povo unido, o tronco é o chão Aqui é o povo unido, o tronco é o chão Aqui é o povo unido, o tronco é o chão Música 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 Música